Com a chegada do inverno esta semana, o governo federal reforça a importância da vacina contra a gripe, que pode evitar casos graves da doença. Inverno próximo e todos já sabemos, temperaturas mais frias facilitam o surgimento de doenças comuns nessa época do ano, como gripes fortes e infecções do sistema respiratório. Os idosos e as crianças são mais suscetíveis a essas doenças e a vacina é a forma mais eficaz de prevenção. Maria Dinelda tem dois filhos, um de 7 e outro de 3 anos e sempre procura manter as crianças imunizadas. Este ano, os filhos foram vacinados na escola. A vacina é essa provisão, ele vai ter aquele momento na injeção, mas depois ele vai ficar bem. Não necessariamente não vai ter que gripar, mas se vier, é que venha de uma forma mais leve. Os principais sintomas da gripe são febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo e dor de cabeça. Atualmente existem quatro tipos de vírus da gripe, A, B, C e D. Os vírus da influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais. A Organização Mundial da Saúde recomenda que todos os anos as pessoas tomem a vacina da gripe, já que os vírus sofrem mutações e novas combinações. É extremamente importante que a gente volte a se vacinar no ano seguinte, para recuperar essa memória imunológica e voltar a elevar o nosso nível de proteção. Neste ano, no Brasil, mais de 43 milhões de doses da vacina contra a gripe já foram aplicadas e o Ministério da Saúde orienta que estados e municípios estendam a vacinação enquanto tiverem doses disponíveis, mesmo com o fim da campanha nacional de vacinação contra a gripe no final de maio. Por isso, quase 80 milhões de doses da vacina da gripe foram distribuídas para todo o país e as unidades básicas de saúde estão abastecidas. Além disso, o governo federal lançou um movimento nacional pela vacinação para ampliar a cobertura de todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde. Cada pessoa vacinada que deixou de se internar por conta da gripe, em função da vacina ter feito seu efeito protetor, é um leito de hospital a menos sendo ocupado pela gripe.